Esse é o último episódio do projeto Vivendo o SESI e o Senai aqui do canal. E hoje eu vim aqui para desmistificar essa ideia de que a matemática está só nas escolas. E mostrar que dá para aproximar a matemática dos estudantes de uma forma bem divertida. Aqui o ensino dessa matéria vai além de papel e caneta. E os alunos aprendem matemática até jogando online. Duvida que aprender matemática pode ser muito divertido? Então vem comigo! E o Vitor, analista de educação, vai contar para a gente um pouquinho como é trabalhar com essas novas abordagens no ensino da matemática. Tudo bem, Vitor? Tudo bem, Paloma. É um prazer conversar contigo. E a matemática... Bom, eu não sei, qual a sua idade? 25. 25 anos. Você com 25 anos já deve ter sentido um pouquinho essa transformação que a escola passou aí nos últimos 10, 15 anos. Que a escola começou a se tornar um espaço mais dinâmico. O aluno agora portava o seu próprio dispositivo e isso interferia na forma também com que ele reagia à própria aula de matemática, enfim. Todo esse movimento da tecnologia, todo esse movimento que é um movimento social, ele acaba trazendo a necessidade do aluno também participar nessa produção do conhecimento da matemática. E o SESI matemática é um programa que dá espaço para essa atuação, tanto do professor quanto do estudante. Agora eu estou aqui com o Edgar Góes, que é professor de matemática e eu queria que você começasse explicando um pouquinho o que esses computadores estão fazendo aqui em uma aula de matemática. Então, esses computadores são utilizados para otimizar as nossas aulas, para tirar aquela aula somente no quadro, no livro, no caderno. Então, através de uma plataforma de jogos, nós utilizamos todos esses conceitos de matemática de uma maneira bem divertida e prática, através de jogos. Então, essa plataforma chamada Plataforma Manga High tem todas as atividades voltadas para o ensino da matemática, mas de uma maneira bem lógica, bem prática e bem divertida. Então, o aluno faz todas as atividades sem se cansar. Eu adorei já essa parte de jogos. Mas me fala aqui, os recursos que vocês utilizam são só os jogos online? Então, não. Nós utilizamos vários outros recursos, principalmente recursos concretos, para que eles possam ver na prática aquele aprendizado da matemática. Por exemplo, temos sólidos geométricos, feitos em acrílico, que nós colocamos ali a água, o conteúdo, para saber o volume daquele sólido. Temos muitos jogos com raciocínio lógico, jogos de montar, quebra-cabeça, enfim. Utilizamos vários outros recursos também, para agregar também aos recursos tecnológicos, né? Porque o dia a dia, a gente não fica só na tecnologia, mas na parte prática também. Obrigada, Edgar. Realmente é muito interessante. E agora, nós vamos ver como funciona na prática essa metodologia. Me explica um pouquinho como funciona esse jogo. Então, esse jogo é utilizado para as séries iniciais, que vai trabalhar a aproximação. Por exemplo, com adição, com subtração, enfim, com as operações básicas. Então, esse é o famoso jogo do pinguim. Então, a ideia é a gente levar o pinguim ao outro lado da ilha com segurança, mas fazendo as operações corretamente. Então, por exemplo, 6 mais 11, então você tem que colocar a setinha aqui no lugar mais próximo, mas tem que ser rápido que o tempo vai rodando, tá vendo aqui o tempo? Então, você tem que pensar bastante rápido. Então, vamos ao menos perto do 15. Não precisa ser exato, ele consegue lá. Por exemplo, então, ali está 4 mais 1. Então, se eu errar aqui a setinha, o que acontece? O pinguim, ele vai cair na água. Então, assim, você não alcança o objetivo do jogo. Então, você precisa ter uma atenção e agilidade na hora de fazer ali a sua resposta com o pinguim. E aqui a gente vai perdendo ou ganhando pontos. Isso, exatamente. Então, o nosso objetivo é atravessar uma quantidade de pinguins para que possa passar de fase. E com isso, também aumentar a dificuldade da atividade. Então, por exemplo, esse jogo é para as fases iniciais, né? Quinto ano, sexto ano, mas essa plataforma, ela contempla todas as fases. Desde lá do fundamental 2, né? No sexto ano, até o ensino médio. Então, é bem interessante. Eles ficam bem interessados ao longo do ensino da matemática e do aprendizado. A Ana Luíza, aluna aqui do SESI, vai contar para a gente um pouquinho como é estudar aqui com todos esses recursos que você tem à mão. A gente tem o Manga High, que nos ajuda muito a estudar. O professor passa questões que tem no Manga High e coloca na prova. E que a gente, aprendendo no Manga High, a gente aprende na prova e aprende a matéria inteira. Também temos várias atividades diferentes, com brincadeiras. e outros tipos de coisas que nos ajudam a aprender melhor. Agora a gente vai falar com o Miguel, que também é aluno aqui do SESI. Mas me conta uma coisa, fala a verdade. Você gosta de matemática? Antes de estar aqui eu não gostava, mas aí a gente veio para cá, eu comecei a fazer o Manga High e outras atividades, e aí eu comecei a desenvolver o gosto pela matemática. Você joga online também e também se diverte com esses sólidos? Me conta como que você faz. No computador a gente usa o Manga High, que é uma plataforma de jogos que acaba contando o ponto para a gente no final. E às vezes tem alguns brinquedos de verdade sólidos, geométricos, que a gente acaba usando na geometria. Muito obrigada, Miguel. Gente, foi muito legal estar aqui e conhecer o SESI Matemática, que é um projeto implantado em vários estados do país. Se vocês quiserem mais informações, não esquece de acessar semprecesicenai.com.br e de assistirem os outros vídeos desse projeto. Deixe seu like, se inscreve aqui no canal. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!